Eu acho muito difícil nós frearmos qualquer revolução tecnológica. Eu acho que a nossa história da humanidade sempre mostrou isso, né? Que, de certa forma, quando você cria uma metodologia mais eficaz, mais célebre, mais barata de tratar qualquer tipo de problema, ela tende a permanecer ou, de certa forma, tornar-se sobrevalente às outras formas de atuação. O direito, e você tem razão, a gente é de uma área muito marcada pela ritualística, né? Então, nós temos ali o papel do magistrado, quando o magistrado entra, as pessoas se levantam, né? E a gente, será que nós estaríamos preparados para advogados que peticionam eletronicamente, né? Por algoritmos que decidem, por denúncias criminais feitas por um robô promotor, né? Então, de fato, isso mexe até com um pouco do nosso imaginário. Mas o direito, a gente não pode esquecer também, por ele ser ritualístico e seguir formas processuais muito claras, isso passa a ser um ambiente muito fértil para que a gente possa automatizar uma série de ações dos operadores do direito como um todo. A grande transformação do direito, eu costumo dizer isso, foi na fase 3.0. Porque quando você cria um contencioso de massa, com a possibilidade de um juiz ter que analisar mil decisões por semana, um procurador ter que contestar, sei lá, 50 processos, 60 processos por dia, você passa a requerer o auxílio da tecnologia para ajudar no seu trabalho. E isso é inevitável, porque nós não vamos conseguir voltar no tempo e ter menos processos judiciais. Hoje, todas as nossas relações públicas e privadas, elas são passíveis de judicialização. Eu acho difícil a gente abrir mão desse cenário. Mas, como a gente não tem um universo muito claro ainda de frear a judicialização, a gente precisa contar com essas ferramentas aí, seja na esfera privada, seja na esfera pública, para nos ajudar. Então, por isso que eu acho que ela não vem, é difícil a gente evitá-la. A gente pode tentar, de certa forma, como é próprio do direito, tentar armazená-la dentro do nosso universo jurídico, criando uma série de regras e limitações para o seu uso. Mas eu acredito que eu sou daqueles otimistas com relação à tecnologia. Eu acho que ela vem para ajudar o advogado, ajudar o operador do direito, um procurador, um promotor, um juiz, no uso das suas atribuições e do seu artifício, que é aplicar a lei todo dia. Então, eu sou um otimista em relação a isso.